Oiê, meus amores! Tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim. Olha só, eu vim aqui trazer mercadoria aqui, novidade de Mari Mundo Rosa, que ela está com essas lindas calças agora para o inverno, que está sendo pipocos de venda. Então, vocês que estão querendo comprar uma calça aí para o inverno, encontrou infantil de apenas R$10,00 no tecido ribana, né? Que ribana é um tecido bem quentinho agora para o frio e fica de apenas R$10,00 essas calças, certo, gente? A calça leg de R$10,00, tecido ribana e veste tamanhos P, N e G, meninas de 6, 8 e 10 anos. As blusinhas que as modelos estão vestidos também, ela vende, certo? Fica de R$6,00 as blusinhas, fio torcido e apenas R$6,00. Ela tem com variedades de modelo e variedades de estampas. São mais de 30 modelos com variedades em cores e estampas, tá certo? E fica de R$6,00 as blusinhas que a modelo está vestida e essa já é de manequim. Aí ela também trabalha assim com o modo infantil masculino, essas camisas, olha só, gente, camiseta macho infantil de R$7,00 e tem a de manga de R$8,00, veste de 1 a 14 anos. Aí ela também tem o short de taquetel, taquetel do grosso, tamanhos de 6 a 14 anos e fica de R$8,00. Esse short de taquetel, R$8,00, tá certo? Aí ela também tem cueca, gente, cueca. Cueca é um kit com 3,00, PMG fica de R$11,00, tá certo? As cueca é kit com 3,00, PMG fica de R$11,00, de adulto e tem calcinha de adulto de R$2,50. Esses modelos aí que vocês estão vendo, olha só, com quanta variedade de apenas R$2,50, tá certo? E ela também tem mais variedade de mercadoria que ela tá trabalhando, que não teve como eu expor aqui no canal, mas vocês entrem em contato com ela pelos apps de venda 819-9177-2035, certo? Que ela vai mostrar todo, todo o cartário do que ela tem disponível. Aí vocês vão falar com Mari, tá certo? Ela envia a partir de 20 peças por transportadoras e excursões. Então, entre em contato com ela e garanta já a sua. Tchau, tchau!